Depois de dois anos de espera, a Suécia entrou para a OTAN. Quem traz as informações é o Luca Bassani, nosso correspondente internacional. Lembrando que essa discussão já tinha sido feita na semana passada e agora houve a confirmação da entrada da Suécia na OTAN. Acompanhe. Após mais de um ano de espera, a Suécia entrou hoje oficialmente na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Aliança Militar Ocidental, que agora contará com 32 países. Depois da aprovação do Parlamento da Hungria e da unanimidade na escolha do bloco, a Suécia será mais um país na região do Mar Báltico, que adentrará a aliança liderada pelos Estados Unidos da América, muito por conta do fato da Rússia ter invadido a Ucrânia em fevereiro de 2022, algo que também empurrou o seu outro vizinho nórdico, a Finlândia, a se juntar à OTAN no ano passado. Os documentos foram entregues ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que disse que agora a aliança se torna mais forte e a adição da Suécia é muito bem-vinda, considerando a alta tecnologia do exército sueco, que inclusive fabrica as suas próprias aeronaves militares. O presidente Biden também ressaltou que esse momento mostra a união do Ocidente, já que todos esses países, além agora de estarem conjuntamente em uma aliança militar, também dividem vários valores que consideram comuns no aspecto da democracia. Por enquanto, não há nenhuma declaração oficial do Kremlin em relação a essa nova adição à OTAN, mas pelos estudos geográficos e militares daquela região do Mar Báltico, onde há submarinos e também a própria questão comercial, muitos acreditam que esta entrada dos suecos poderá significar um controle ainda mais restrito que os russos tinham naquela região tão importante e estratégica aqui na Europa. Continuaremos acompanhando para atualizar sempre a nossa audiência da Itália para a Jovem Pan News, Luca Bassani.